O balanço de balanço é um dos declarações financeiras principais e se refere exatamente a essa ideia de balanço, uma balanço entre dois elementos, associações e liabilidades. Associações são compostas de propriedades, casa, terra, dinheiro, tudo que é criado pela entidade, e os direitos, invoices, billes, que outras pessoas têm de pagar por essa entidade específica. Liabilidades, compostas de obrigações que essa entidade tem de pagar, accounts payable, debt, e net worth, a equidade de cidadão. O balanço de balanço é apenas o que o balanço entre associações e liabilidades e net worth, ou capital, eles devem ser sempre o mesmo. Como já disse, associações são o recurso econômico, dinheiro, investimentos, real estate, e outros. Ever seen that has a financial value that can be evaluated? To be considered an asset, the item should be a property or a right, a resource controlled by the entity, be mensurable in monetary terms, and generate benefits for the entity. Liability is an obligation of an entity arising from past events, like any type of borrowing that must be payable. Net worth, or owner's equity, is the money invested in the entity by the owner or partners. The accounting equation relates assets, liabilities, and owner's equity, or net worth, depending on the type of entity. Quasi, O a il ou o ou ou o o